É hora do grande desafio Quer dizer, nem de gata, nem de gata, nem de gata, nem de gata No monte, tchá, tchá, tchá Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança o ombrinho Balança, 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 vem parar No balanço do ombrinho eu vou te desafiar Pulando, pulando, pulando igual a gato Pulando, pulando, pulando igual a gato Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou te desafiar Até agora foi fácil Vamos deixar um pouquinho mais difícil Pedala, pedala, pedala bicicleta Pedala, pedala, pedala bicicleta Pedala, pedala, pedala sem parar Pedalando a bicicleta eu vou te desafiar Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando sem parar Na remada do barquinho eu vou te desafiar Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga sem parar Cavalgando o cavalinho eu vou te desafiar Menino, menino, menino da mochila Esquia, esquia, esquia o braço e mexe Mudando, mudando, mudando sem parar Nessa dancinha vamos preparando não vai dar